Com a nova geração de consoles chegando aí, fica aquela dúvida. E aí, tem exclusivo? Sei que muitos aqui já sabem que veremos um novo Halo, Forza, e um Gears. Mas, já existem alguns jogos exclusivos confirmados para o Xbox Series X, que a galera não dá muita atenção, e nós vamos falar sobre eles agora. E é claro que antes de começar esse vídeo, eu vou fazer um jabamonstro. Que tal se tornar um membro e ajudar a central Xbox a trazer mais vídeos aqui no canal? Além de apoiar o nosso conteúdo, você também tem a chance de receber diversas regalias em troca. Então, dá um clique no botão de seja membro e vem fazer parte do nosso clubinho secreto, que agora não é mais secreto. Simbora pro vídeo! Em The Medium, você se torna um médium, que vive entre dois mundos, o real e o espiritual. Assombrado pela visão do passado de uma criança, você vai viajar para um resort abandonado que, anos atrás, se tornou palco de uma tragédia impensável. Lá, você começa uma busca por respostas. The Medium apresenta uma trilha sonora dupla de... Como é que é o nome desse cara aqui? Arcadius Reikolvi. Arcadius... Arcadius... Arcadius Reis... Enfim, a trilha sonora também tem participação do lendário compositor Akira Yamaoka, do jogo Silent Hill. Ah, e quem está desenvolvendo o game é o pessoal da Blue Bear Team. Caso você não esteja se recordando desse nome, eles são os mesmos caras responsáveis por Layers of Fear e Bruxa de Blair, por exemplo. Então, segura aí porque vem jogão, hein? The Medium é exclusivo do Xbox Series X e PC. A desenvolvedora já confirmou que ele não estará presente no Xbox One por conta de suas mecânicas e tecnologias avançadas. Vale lembrar que, por se tratar de um exclusivo, o game estará disponível no Xbox Game Pass no dia do lançamento, que deve ocorrer no final de 2020, junto com o novo console da Microsoft. Prometendo recriar o terror vivido por pessoas que sofrem de doenças mentais, Project Mara é mais uma aposta da Ninja Theory, que deve vir para abalar o mundo dos jogos, assim como fez Hellblade. Ainda não temos muitas informações sobre esse game, mas um dos fundadores da Ninja Theory disse que a história gira em torno de apenas um personagem e se passará em apenas uma locação. Ficou curioso para entender como será essa nova maneira de contar uma história? Bom, eu também. Vale lembrar que esse game também estará disponível no Xbox Game Pass na data do seu lançamento, e mesmo sem data, o game só foi confirmado para o Xbox Series X, mas deve chegar ao PC também. Scorn se passa em um universo apavorante de formas estranhas e trama sombria. Isolado e perdido dentro desse mundo dos sonhos, você vai explorar diferentes regiões interconectadas de maneira não linear. Cada local mantém seu próprio tema, quebra-cabeças e personagens que são essenciais para criar um mundo coeso. Scorn é exclusivo do Xbox Series X e PC. E o game também não chegará ao Xbox One. Enfim, então se você tinha dúvida se a próxima geração vai valer a pena, tá aí os primeiros games exclusivaços da próxima geração. Vale lembrar que não são apenas esses, mas a gente reuniu esses por conta de não serem muito falados pela mídia. Se você curtiu o nosso vídeo, deixe o seu like, o seu favorito. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!